Tomou um soco na testa, Ricardo? Tomei uma brisada. Qual a música? Se chama Don't Know What To Do, do Chico's Groove do Goshen. É fácil? É fácil. A música é básica. O primeiro acorde é Mi menor. Mi, Si, Mi, Sol. Segundo. É só andar com o dedinho e uma tecla para a direita. Si menor. Si, Ré, Fá sustenido. Dó maior. O dedinho vai para a direita. Sol maior. Sol com Si. É isso. Viu como é fácil? É muito fácil. É só pegar o ritmo. E você pode mandar para cá também. Você acha que se eu espetar a unha na sua testa vai doer muito? Vai doer bastante. Melhor, não? Não. Nem dá para encostar. Não dá para parar de fumar metas. Não dá para parar de fumar. É a proposta. Obrigado.